Estamos indo para o segundo jogo da fase de grupos e o time já está, quem diria, com a corda no pescoço. Depois da derrota na estreia, eles vão precisar buscar o resultado no jogo de logo mais, se quiserem ter chance de continuar no torneio. Um empate é um resultado que pode manter o time respirando, mas respirando por aparelhos. Só a vitória mesmo pode recolocar o time no páreo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Vamos ouvir o hino do Japão. Depois da derrota sofrida na primeira partida, já tem gente dizendo que este é o jogo do desespero. Pois é, Milton, se perderem de novo, não precisa falar mais nada, não tem mais jeito. Até por isso você vê os jogadores tensos, a torcida mais tensa ainda, cobrando, prometendo, enfim. Não é fácil a vida deles, mas tem uma solução, ganhar. Agora vai lá dentro e vai ganhar este jogo, não é fácil. Apita o árbitro e começa a partida. Bola enfiada entre a marcação. Bola para fora. Naga tomou. Ele estava esperto no lance, hein? Conduziu a bola em direção ao gol. Ele avança, ninguém segura. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Campeão. A posição é boa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de bola. Fez o lançamento para frente. Deixou o marcador da saudade. A metida de bola. Campeão. Campeão vem com tudo pela direita. E está armado o contra-ataque. Campeão. Está aí o cruzamento. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Está faltando cobertura. A zaga está bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Nagatomo. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Nagatomo. O juiz acaba dando uma falta. Lava ela pela lateral. Lava ela pela lateral. Abriu o jogo pela ponta. Nagatomo. Aí não. Tem que jogar lá para frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vai ele. De cabeça. Outra vez. Bobeou na saída do bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Que fase. Bobeou na saída do bola e quase levou o gol. Quem é a saída do bola e quase levou o gol. É. Que fase. E aí. Que fase. Oviedo. Oviedo. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Nagatomo. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha a bola chegando. E a defesa afasta a bola. Cabel. Lá vem ele pela direita. Procurou alguém ali na frente. Recuou para o goleiro. Me pareceu falta a linha. O juiz marcou. Tchau. 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 Sakai. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Nagatomo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Protegeu bem a bola. Mandou para o meio da confusão. Está tentando abrir espaço pela direita. Lançou para o companheiro. Recebeu em condições de avançar. Para mim a falta foi bem clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda. Mas convencer é uma outra história, né? Chegou para isolar a bola. Acaba passeando ali pela defesa. Acabou a primeira parte do jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vai começar outra vez. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Vai mudar? Ele foi bem. Foi muito bem para fazer o corte. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Fez falta, sim. Que besteira, hein? As e custa a cara. Chegou junto. Roubou a bola. Oviedo. Oviedo. Vem com tudo pelo lado esquerdo. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz está parando o jogo. O juiz está parando o jogo. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz está parando o jogo. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Bola parada é sempre uma boa possibilidade. Tá aí uma bela chance. Pegou muito embaixo da bola. Chegou a hora da substituição. Ó, vou contar a coisa pra você. Esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. Olha o lançamento. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Lá vem ele de novo. O Viedo. O Viedo. Yoshida. Fez a inversão do jogo. Nagatomo. Nagatomo. Essa aí foi falta. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. O goleiro saiu gritando. É minha, é minha. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele avança em direção. Ele avança em direção à área. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Sakai. E Yoshida. Nagatomo. Só faltam 15 minutos do jogo. Cruzou agora. Tirou dali e acabou com a pressão. Foi direto para o gol. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. E ganha espaço. Se der um mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. E Yoshida. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. É falta nele. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Tem 0x0 que é até bom de ver, Milton. Não é o caso. E ele consegue o desarme. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Queremos arremesso lateral. Meteu a bola ali na ponta. Chegou bem. Recuperou a bola. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Você vai jogar um pouco mais à frente, tem mais ousadia. Procurou o lado do campo. Nagatomo. Bola na... Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Nagatomo. Fim do jogo Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão Sempre um prazer, Milton Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro, já volto Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau